Criar momentos de mídia dentro dessa sua interação é sensacional. Cara, se você para pra pensar o que tá acontecendo na indústria de restaurante, os restaurantes tão pensando o momento que a comida chega pra você pra que isso seja interessante de você criar um conteúdo. Você já viu isso aqui na sua vida? Já viu isso? É. O que você acha que é isso? Todo mundo quer filmar o cara fazendo isso. Exato. Aquele sorvete que você joga uma calda e aparece a crosta. O que você acha que é isso? Por que você acha que isso não existia cinco anos atrás e agora todos os lugares estão tentando fazer? Criando momentos de mídia no meio da experiência do usuário. Pega essa sua capacidade ociosa e troca por mídia de quem tem audiência. Exemplo. Eu pago a academia aqui em São Paulo. Pago até uma academia bem cara. Minha academia custa R$1.100 por mês. Mas assim, eles me ofereceram. Rafa, você quer treinar aqui de graça em troca de você postar marcando a gente, etc? Tipo, eu não faço esse tipo de deal, né? Você nunca me viu falando de produto ou falando de empresa. Eu só falo das minhas empresas. Que é o que pra mim tem o maior retorno. Eu não faço deals de publicidade. Mas se eu fosse um criador, se eu fosse um produtor de conteúdo, eu trocaria com certeza. É como se fosse um avião decolando com um assento vazio. Isso vale zero. Se o avião vendesse aquele assento vazio por R$1, ele já estava melhor do que decolar vazio. Você está decolando vazio. Então, você pegar essa sua capacidade ociosa e oferecer para pessoas que têm audiência em troca dele fazer três stories quando ele estiver ali te marcando. Ou, uma vez a cada 15 dias, ele postar uma foto na frente lá com a galerona e marcar. Cara, isso tem o poder de transformar o teu negócio. Então, aqui, resumindo, esse combo de você tirar do pedestal a qualidade e pensar, botar para fora mais volume, vai mudar o teu negócio. O fato de você pensar momentos de mídia dentro da experiência do teu aluno vai mudar o teu negócio. E você trocar a capacidade ociosa por mídia de quem tem audiência vai mudar o teu negócio.